Salve, salve, Santista Depressivo de todo o Brasil, de todo o mundo Aqui quem vos fala é o William Carvalho Ou o Ciclopédia, né, como conhecido aí no canal, pelos inscritos, tudo Peço desde já que se inscreva no Santos Depressivo, rumo a 100 mil inscritos aí Bora galera, falta um pouquinho, vamos lá, vamos, 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 Dardinho Vamos, Dardinho, se inscreva também no Falando de Santos FC, rumo a mil inscritos lá Análise de pré-jogo Fortaleza e Santos, no Castelão, às 6h15, neste domingo Jogo válido pela 16ª rodada no Brasileirão Jogo bem complicado, mas antes pra iniciar os trabalhos Campeonato, ó, gente É, gravando vídeo à tarde não tem jeito Meu cachorro corneta aí, late já, se acostume já Quando é a noite é tranquilo Né, mas você viu que é só eu falar do Santos aqui Ele tá indignado com as últimas atuações do Santos aí Ele começa a latir e se acostume É, pra iniciar os trabalhos aí Campeonato Brasileiro, 16 jogos 6 vitórias do Santos 8 empates e apenas 2 derrotas No Castelão, local da partida 7 jogos, 3 vitórias do Santos 2 empates e 2 vitórias do Fortaleza Um jogo extremamente difícil Devido à atual fase do Fortaleza Né, tá sendo um ano mágico pro torcedor do Fortaleza É, acho que nem no melhores Dos melhores sonhos dos torcedores Imaginaria É, um ano tão mágico assim Do Fortaleza tá encantando o país O Brasil inteiro, né Tá comentando A galera tá parando pra assistir o time do Fortaleza jogar Eu sou um deles Né, a forma simples e prática de se jogar Então, assim Devido ao ótimo momento deles E o nosso meio complicado Apesar de tudo É o Santos Mas O empate amanhã não é mau negócio não Mas claro Eu quero ganhar o jogo Mas se por acaso Um empatezinho Não é Dos piores resultados não Né, e o Fortaleza do Voivôja É um time que Um pouco do Crespo, né Joga com 3 zagueiros 3, 5, 2, né E o forte deles é É que, né O Crispim ali como ala Ajuda bastante na criação do time Se movimentando É No contra-ataque Ou Quando o time consegue Com a bola acelerar no passe Tem o David Muito veloz Ajuda muito O Robson Que é excelente definidor Desde o Coritiba Aí vem fazendo Fez um ótimo brasileiro ano passado E esse ano a mesma coisa Além do Pikachu Em grande fase Onde eu vejo que pode ser O caminho da alegria É que dentro Do sistema de 3 zagueiros Um é improvisado Que é o Tinga Que se destacou com o Rogério Senna No Fortaleza Jogando pela lateral Ali eu posso Eu vejo com bons olhos O Santos explorar Aquele lado ali Com o Lucas Braga Ou com o Mar O Marcos Lernon Não, né Com o Lucas Braga Ali pode ser O caminho da alegria E Eu Jogaria com o Raniel Cara Testaria o Raniel Nesse jogo É Tô preocupado Com a questão física Do Santos O jogo foi muito intenso Contra o Libertar O campo Querendo ou não Jogar em chuva Desgasta bastante Ainda você tem que viajar Tô preocupado Com a parte física Do Santos Esperamos que É Pelo fato Do Fortaleza Ser ofensivo E a gente já Eu sempre falei E Agora foi bom Que vocês tiveram A prova aí Contra o próprio Libertar O Santos Com um a menos O Libertar Indo pra cima O Santos Criou chance Né Em duas oportunidades Ali Se o Mattson Em um dos lances Acerta o cruzamento Ou até Batesse pro gol E numa outra Do Felipe Jonathan Também seria Acerta o cruzamento Que poderia resultar Em gol Jogando com a menos E com o adversário Extremamente Ofensivo Então cara Quando o time É assim Bem ofensivo Acredito que Comparado Ao que o Santos Vinha jogando Nos últimos jogos Nesse campeonato brasileiro Eu acredito Numa melhora Do rendimento Do time Tá Eu tô bem confiante Em relação a isso Vai ter mais espaço Pra jogar Fortaleza aperta A saída de bola Ele tem um sistema Interessante De marcação Que é cada um No seu Cara Individual né Então pro time Igual o Santos Que tem a saída de bola Já desde o goleiro Sem chutão É complicado Mas Se ele abafa ali E você consegue Sair da primeira Linha de marcação Você pega o time Deles Todos esguarnecidos Outra fonte Também Outro caminho Da alegria Digamos Pro nosso Santos Vencer a partida E até Pra subir um pouquinho Na tabela Porque O Santos Tá ali na intermediária Ali Da zona do rebaixamento Deu uma distância Até considerável Tá Mas Tá na hora De subir um pouquinho Na tabela Eu acho que É necessário E importante Que o Santos Dê uma boa subida Na tabela Pra esse jogo Já jogaria Com o Luiz Felipe E Wagner Leonardo Pra pegar Pro Wagner É pegar Ritmo E trozamento Adaptação Ao sistema Do Fernando Diniz Também Então Desde já Eu escalaria O O Kaique Desculpa O Wagner Leonardo Já Pra Pensando Na quinta-feira Também Sobre Poupar o time Não Pouparia Tá Jogaria Com o time Titular Mesmo É A nossa Colocação Na tabela Não permite Isso Que a gente Poupe o time Não tem Como Então Eu iria Assim De De time Titular Só Mudaria Se bem que O 4-4-2 Foi um bom esquema Eu acho que o Diniz Vai repetir O time O que eu acho Que ele possa Trocar Se não me engano O Marcos Guilherme Não joga Aí Eu jogaria Com o Raniel Ali E o Lucas Braga No 4-4-2 Com o Raniel E com o Lucas Braga Dois jogadores Altos Pra Caso o Santos For utilizar A bola aérea Tem uma lógica Pô Tem dois caras altos O Lucas Braga E o Raniel Desde que O Santos Jogue no 4-4-2 Tudo bem galera? Espero que tenham gostado Do vídeo Um forte abraço E Até o próximo vídeo Aí no canal Provavelmente O pós-jogo Um forte abraço Tamo junto Até a próxima